e essa música é uma paixão muito tempo queria gravar essa música porque ela foi gravada por alguns cantores mas eu acho que ela não fez sucesso que ela merecia é de um grande amigo grande compositor que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos já tem ideia ele é autor da música dormir na praça era demais é maravilha enfim ele é um fera uma festa na fera além de ser um grande amigo uma grande pessoa meu amigo elias muniz se não for por amor eu não quero me enganar de novo não quero me machucar de novo não quero não eu preciso proteger meu coração eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão tenho medo de embarcar noutra ilusão tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço antes que eu me enlouquece caia nos teus braços não me tente desse jeito pare com esse jogo se não vou me enganar de novo se não for por amor é melhor não tentar me seduzir eu não sei se vai dar pra resistir a carne é fraca e você é demais se não for por amor se não for por amor pare de provocar meu coração já sofri já chorei e disse ilusão brilhante e falso eu não quero mais me diga que não vai brincar se me disser que é por amor eu vou te amar eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu sono Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Que eu ficava Que vai onde o vento quer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Sou o amor passageiro Que está passando Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Vou vivendo assim Nem mais Nem mais Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Essa música é uma paixão Muito tempo Eu queria regravar essa música Porque ela foi gravada Por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez o sucesso Porque ela merecia É de um grande amigo Um grande compositor Que já gravou músicas Com vários artistas maravilhosos Já tem ideia Ele é autor da música Dormir na praça Ela é demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar A carne é fraca e você é demais A carne é fraca e você é demais Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me enlouqueça Se não vou me queimar No teu sono Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou me embora desta casa E do teu amor E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Chiar um dia De nada друга E o Trung, noulo Gostaria Xiz град mãe Xiz 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 Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo Não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só Agora ou nunca mais 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 E me machucar E me machucar Me ama agora Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beijar Agora só Agora só Agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija Agora só Agora ou nunca mais 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 Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Não quero me enganar de novo